Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo nosso. Eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, Marta Gonzaga. Ela tirou um ano sabático na vida dela e resolveu, entre aspas, chutar o balde e ter uma experiência totalmente diferente durante o ano. Vou pedir para que ela mesmo se apresente, vai ser mais legal. Então, eu faço... Olá Marinho, eu faço consultoria de comunicação, organizo conferências, escrevo para algumas revistas, tenho um site, faço muitas coisas. Quero ver como é que ela chutou o balde com muitas coisas, assim, deve ter sido interessante. Como é que eu chutei o balde? Foi planeado, mas não foi planeado profissionalmente. Foi uma decisão consciente de que estava a arriscar muito, porque literalmente desfiz-me da minha casa, tirei a minha filha da escola, mudei de continente e planeei a transição com os meus clientes, para não precisarem de mim deixar os projetos completamente fechados, mas não fiquei preocupada com como é que seria recomeçar. o que causa alguma estranheza, porque sou adulta, fiz isto com 43 anos e para as pessoas é uma idade em que as pessoas têm que, para a maior parte das pessoas, em que nós temos que ter. É muito medo de agarrar com todas as forças as coisas que nos pertencem. Mas você acha que isso é uma ruptura em um recomeçar ou é uma continuidade? Não, foi uma ruptura total. Eu voltei àquilo que eu faço atualmente e que eu fazia antes, mais ou menos nos mesmos meses, mas foi uma ruptura. Se eu tivesse que recomeçar na Indonésia, onde eu fiquei a viver, ficaria. Não era um problema, nem planeei a ruptura. Mas você estava com você, você tinha descoberto o teu dom, alguma coisa assim, ou melhor, ele tinha talvez, talvez você já soubesse do teu dom, mas se resolveu assumi-lo, talvez. Eu também tenho consciência de que em áreas criativas e ilustrias criativas, nós sobrevivemos em qualquer parte do mundo. E quando trabalhas por projeto, podes sempre recomeçar. Eu não sou empregada de alguém. Eu giro o meu tempo, eu tenho vários patrões, que são todos os meus clientes, mas posso sempre recomeçar em qualquer altura. Marta, com essa experiência que você teve, imagino que você deve ter, igual, do céu ao inferno, do inferno ao céu. Em um ano de... São muitas, sim. Não é? Eu imagino que é... São verdadeiros infernos, sim. Porque é assim. Que dica você daria hoje para quem está querendo fazer uma mudança de vida, está querendo redescobrir, ou dar um próximo passo, fora da sua zona de conforto? Bom, primeiro as pessoas têm que se conhecer, porque há pessoas que me escrevem a perguntar como é que eu fiz. Eu não posso ser a fórmula de ninguém, porque eu sou diferente das pessoas que me escrevem. Eu não consigo aconselhar uma pessoa a fazer um modo de vida se ela não tem as mesmas competências que eu. Eu não entendo da vida dos outros. Depois, as pessoas quando se conhecem, é um bocado aqui isso do dom de que tu falas, quando tu te conheces, tu sabes onde é que tu sobrevives, quais são os países bons para ti. Isto se tu quiseres chutar o vale e ir trabalhar, mas tu conheces os teus talentos, e sabes que países é que procuram os teus talentos. Isso para mim não foi uma preocupação, porque eu não quis trabalhar durante um ano. E arrisquei, e a minha casa, arrisquei, podia não ter como sobreviver neste momento. Agora, uma pessoa que é um soldador, ou um engenheiro, sabe que sempre há competências que tu tens, que tu em qualquer parte do mundo podes sobreviver. E agora depende, queres mudar de país, ou queres mudar radicalmente de vida. Tens muitos filhos, ou não tens muitos filhos, vais ter que pagar a escola noutra parte do mundo. Eu fiz isto com a minha filha com uma idade que já não era problemático. Claro. No final do liceu, portanto, isso já não era uma questão que podes sempre pegar. E primária também. No final das contas, isso tudo é um planejamento. Não, isso foi tudo. É tudo um planejamento. Nós levámos imensas vacinas, nós andámos meses a preparar as coisas. Portanto, quando tu preparas essas coisas todas, de uma forma ou de outra, tu estás a planear qualquer coisa. Os seguros de saúde, também planeei, onde é que íamos viver os primeiros tempos e os outros a seguir. Portanto, mas tu também tens, se tu tens muita vontade de fazer uma mudança, de chutar o balde, tu só tens de começar, porque vais ser muito mais infeliz se não fizeres rigorosamente nada. Claro. Eu acho que a maior traição é você trair algo que você queira muito. É. Acho que isso é uma coisa que você vai conviver com isso, pro resto da tua vida. Então, isso é uma frase que eu sempre tenho comigo, assim, poxa, trair um desejo meu, uma coisa que eu claramente planejei e fiz, mas que é o meu desejo, é uma traição que eu vou ter que levar para o resto da minha vida comigo, se eu me trabalhar. Ah, claro. Claro, não porque tu depois te finhas, onde é que está a tua criatividade? Se tu não cumpres os teus desejos, tu começas a ficar frustrado, angustiado, não te estás a respeitar e perdes a... Eu acho que é essa palavra fantástica, você não está a se respeitar. Esta luz que te ilumina, que tu estás sempre a fazer... Que te mantém, né? Que te mantém vivo. É, e que tu te fazes olhar para as coisas com um olhar curioso, vês beleza onde muita gente não vê, vê as ideias. Quando nós não cumprimos esses sonhos e essas vontades, não vive e não produzes coisas bonitas também. E para fechar, eu acho que essa é a grande dúvida de muita gente. Voltar. Eu voltei. Eu voltei do ano sabático. Como é que a Marta voltou desse ano sabático? Como é que é a Marta depois de um ano de chutar do pau hoje? Eu não sei como é que eu sou... Bom, eu mantive muito contato com as pessoas pelas redes sociais e o meu site. E as pessoas acompanharam a minha história e da minha filha, não é? Fui acompanhada. E então toda a gente tinha muita curiosidade, toda a gente gosta de viajantes, toda a gente gosta de ouvir histórias, não é? Por isso, como eu contei e eu acho que nas nossas áreas é muito importante nós alimentarmos e isso de que temos histórias para contar, claro que também só vale ser verdadeiro, não é? Eu comecei logo a receber chamadas com propostas de trabalho. Muitas. E que pude até dar-me ao luxo de escolher. Até porque eu imagino a experiência que você trouxe desse ano. Bom, olha, eu vim de lá em Preteira, que eu estive a reformular uma casa naturalmente, obras, procuração, não temos casa em Lisboa, temos casa em Bali. Ah, que legal. Mas, tu vens aí com a sensação de que consegues qualquer coisa. Consegues mesmo qualquer coisa. Você volta a bold, não é? É, é isso. Vens com uma segurança. Também há coisas que tu deixas completamente aturar. Às vezes saímos assim coisas... Perdem valor num desse... Sim, então diz imediatamente, não ficas a pensar se é de dizer, se não é. Pede a tua opinião e tu... Fala, né? Falas logo, claro. Fala, se percebe que não... Simplificas, é. Fechando. A Marta é feliz? Ah, eu sou feliz, mas eu sou sempre feliz. Porque onde eu não estou feliz, eu sigo logo o caminho. Que demais, Marta. Puta, demais ouvir isso de você. Obrigada. Parabéns pela tua coragem. Parabéns por você ser quem você é. Eu tenho uma grande admiração por você. Olha, é mútuo. A gente tem que ter muito contato. Tu ainda te convidaste de mais pessoas. Tu ainda tiveres que envolver mais pessoas na tua... Mais... Graças a Deus eu te conheci nesse meio de caminho. Obrigado, Marta. Fica com Deus. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto